Música Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Prova Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelato. Estamos na nossa primeira temporada, não é? Ao serviço aqui do clube desportivo feirense e continuamos com a mesma história de sempre a tentar aqui conseguir uma sequência de vitórias e não conseguimos no episódio passado não fomos para além de um empate a zero eu vou aqui avançando não fomos para além de um empate a zero no entanto mudámos ali o nosso esquema de jogo e como eu já tinha dito anteriormente oi pela, para já eu tenho que mudar aqui o equipamento porque senão vai ser aqui uma confusão, não é? por acaso isto está mal, isto devia mudar eu não sei se... peraí não em casa fora eu por acaso não sei se o segundo equipamento do feirense é este por acaso não sei mas vamos jogar assim, vamos jogar assim para ser diferente porque normalmente quem... não, vamos jogar assim pronto, vamos jogar assim, assim é que é, pronto siga pontapé de saída e pronto, e pessoal, como eu estava a dizer no episódio passado eu disse já no episódio ainda anterior do... ontem e ontem no episódio, já há dois episódios atrás eu disse que ia começar a pedir mais bolas para me passarem mais bolas para as jogadas começarem a passar mais por mim e no episódio passado, ontem eu fiz isso e notou-se que criámos ali mais alternados de gol porque simplesmente não as conseguimos concorporizar hoje vamos fazer... vamos continuar a fazer o mesmo vamos continuar com a mesma tática vamos continuar... vou continuar a pedir mais bolas a tentar criar mais jogadas a tentar fazer mais cruzamentos e vamos ver se... começa a dar frutos vamos ver se começa aqui a dar frutos eu acho que tem que começar a ser assim, pessoal porque senão... não me passam a bola e os passos que fazem muitas vezes não têm grande nexo como este, por exemplo como este, por exemplo que reto passo foi aquele? ah, fogo! tira-de-a-bola, tira-de-a-bola, tira-de-a-bola o que vale é que este guardião é um ganda-maluco é o contragolpe apá, não passas para ali, meu olhem-me para isto estão a ver o que é que eu quero boa, 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 boa calma, calma, calma ah, era bem deixa aí, deixa aí nossa, nossa, é canto, é canto valeu aqui o esforço valeu aqui o esforço, pessoal bora lá por acaso aqui nos cantos pessoal, e se eu estiver enganado ou estiver a dizer alguma bacurada, digam-me aí nos comentários eu nos cantos eu preferia o PES 17 porque aparecia aparecia a trajetória da bola e neste ou não aparece ou eu desativei sem querer e não estou a conseguir ativar digam-me aí nos comentários se dá para meter aqui a trajetória da bola ok, pessoal igual em qualquer coisa só para para eu saber se ah, fogo mesmo ai, é para três aqui não tirou o vol e este falha o que vale é que o outro também deixou a bola sair por isso é nossa calma, calma, bem é pá, que cruzamento é esse, amigo? fogo, meu joga simples, meu a ideia até era boa mas a discussão foi terrivelmente péssima vai, tiro-dee, tiro-dee isso grande passe toma graças é isto, pessoal é isto que estou a falar é isto que eu falo a bola tem que passar mais vezes por mim tem que passar mais vezes por mim isto foi uma foi uma assistência excelente foi uma assistência ali milimétrica a mesma a pedir ali um remate primeiro e como vocês viram deu o golo deu o golo e toma lá é isto é isto que eu falo é isto que eu falo que grande golo estou contente estou contente com a conclusão desta jogada finalmente, pessoal finalmente está aqui ele passou-me aqui aqui adiantei voltei a passar ao mesmo e ele aqui nem vi o nome do avançado que marca o golo mas pronto foi o Paraíba foi o Paraíba grande Paraíba és o maior amigo és o maior agora vá bora mas é viram o que é que se passou ali vocês viram o que é que se passou ali atropelaram-se um ao outro ai o que caraças íamos sofrendo um golo à pala disto mas pronto siga vamos embora vamos embora vamos embora vocês têm que ir em cima isso isso este passo é que se calhar foi demais não sei passa isso não deu para se entrar como eu queria porque já foi ali à queima tira 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 caraças meu bem guardião o guardião está bem atento toma isso assistiu um dos golos assistiu é só um golo assistiu estes comentadores também dizem com que é da bacurada por amor deus vai ah fogo perdeu-te muito tempo Jimmy sai daí sai daí sai daí vem passa isso isto foi um passo para mim foi um passo para mim próprio era para enganar os gajos mas elas não se enganaram não se deixaram enganar aliás ok pessoal 1-0 não está mal mas não está ganho não é vamos continuar aqui com o mesmo esquema um dos muitos que já vimos aqui hoje e sinceramente estes gajos apanharam a bobedeira hoje apanharam apanharam o bobedeira hoje apanharam a bobedeira hoje estes gajos bola longa para encontrar a desmarcação bora Thiago Silva atira para trás graças excelente sequência de passos vai 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 joga para diante boa isso bora 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 vai caralho estes gajos não pressionam logo ali o jogador que tem a bola Boa, isso Ainda é deles, meu, que grande sorte Tira, tira, tira Ai, não, 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 está quieto, meu Vai lá Mas peraí que ainda não acabou, né Tira, 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 tira Vem Fónix Vem, guardião Isso Ah, não percas a bola, meu Tira, tira, tira Tira, tira Não, pá É isso mesmo, Pedro Nossa, é canto É canto Tira, tira Tira Estes cás perdem logo a bola Vai, 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 vai Ai, não chegou lá, meu, não chegou lá, meu Que pena Ah, não, mas não Ah, é nossa, foi o corte deles Parecia que tinha sido o nosso O nosso jogador A cabecear, mas não É o que tinha espaço, mas o que vale é que A bola mantém-se nossa Arma e remate O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao gol Tiago Gomes Procura distribuído Vá lá, vá lá, vá lá Isso Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate Joga mais para a frente Ah, caraças Ah, não, tira de I Isso Passa comprido pelo flanco Ai, ai, como é que isto não marcou, ai, que centro brutal, este gajo não aproveita, meu Ai, olhem bem para isto, pessoal, olhem bem para isto Como, ai, a fogo, era o 2-0 e matava-nos o jogo, meu Ah, bora lá aguentar isto, meu, bora lá aguentar isto Bola para o flanco É, agora não há tempo a perder, tenho que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza Medra Coloca na direita Calma, calma Agora a equipa tem que se recompor, tem que evitar que o nervosismo se instale nos jogadores Falta pouco tempo para ganhar Ah, fogo Tira Não, meu Tira, tira daí, tira daí, isso Nice Nice Já me decimos uma vitória, pessoal, já me decimos uma vitória E este esquema de jogo assim Parece que está a começar aqui a dar frutos Vamos ver, vamos ver Temos é que agora ver se a equipa se habituar a jogar assim neste esquema Para... para começarmos aqui a interagir melhor uns com os outros, né Finalmente, finalmente aqui uma vitóriasinha Finalmente aqui uma vitória, então temos aqui os resultados da 14ª jornada E temos o Braga que ganhou 4-2 ao Boa Vista Nós ganhámos 1-0 ao Belenenses, finalmente O Estorio Praia perdeu 1-0 com o Despertivo das Aves O Porto ganhou 1-0 ao Tondela O Benfica deu 4-0 ao Porto Imenense Nice O Sporting empatou 2-2 com o Rio Ave O Chaves empatou 0-0 com o Passos Ferreira O Vitória de Setúbal ganhou 1-0 ao Mulherense E o Vitória de Guimarães perdeu 2-0 com o Marítimo Isto aqui em termos classificativos Os 3 primeiros mantêm-se exatamente iguais Nós subimos aqui de posição Subimos para o 15º lugar E os 2 últimos trocaram de posições Aliás Não, sim, os 2 últimos trocaram de posições O Boa Vista subiu O Porto Imenense voltou a descer E pronto, e é isso, siga Já estamos aqui com 96% de confiança do treinador Estamos a 4% de termos a total confiança do treinador É bom, é bom, é bom Isto é bom O que é que vem lá agora? O Braga é complicado O Braga é complicado Mas vamos tentar dar agora aqui o nosso máximo Tudo por tudo Para haver aqui mais vitórias Porque eu não quero ficar aqui só por uma vitória E agora ter aqui uma data de empates Eu quero continuar aqui as vitórias Por isso, pessoal Se gostaram deste jogo E da minha assistência para o golo Likezinho e apoio, ok? Comentem, partilhem Subscrevam o canal caso E não não tenhas feito E amanhã temos aqui um jogo em casa Contra o Braga Que é uma das boas equipas do Campeonato Português E pronto, pessoal Vemos-nos então amanhã Até lá, fiquem bem E fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí E aí E aí E aí E aí E aí